Olá pessoal, bom dia, paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem, eu estou bem graças a Deus. Estou fazendo mingau de milho verde, faz muito tempo que eu não faço, e meu esposo trouxe esses milhos, e eu vou estar fazendo, vou estar mostrando para vocês. Eu falo com vocês que estão na ring light, ganhei uma pecinha para estar usando, para estar colocando o celular, então não precisou de eu comprar, eu fui apressar e o rapaz tinha uma que a peça dele da ring light tinha quebrado, a molinha, então ele me deu essa pecinha de encaixar o telefone, depois se der eu mostro para vocês. Quero falar também com vocês que hoje eu vou estar começando a tomar as injeções, graças a Deus, Deus entrou com providência aí, e eu vou estar começando a tomar a primeira dose da injeção hoje, né, e durante a semana aí, durante cinco dias. Vou tomar na parte da tarde, hoje é segunda-feira, né, na parte da manhã ainda, desce dez e pouquinho, então tem que tomar depois do almoço e dar um espaço depois que almoça, porque não pode ser nem com a barriga cheia, nem com a barriga vazia. Então tem que dar um espaço aí, é provável que lá para as duas horas da tarde eu vou estar indo lá tomar a primeira injeção, tá bom? Eles não vêm em casa, vêm em casa, mas porém eles cobram a vinda, né, então é melhor eu ir à farmácia também, não é longe de casa. E hoje tá fresquinho, tá um tempinho nublado, querendo chover, né, e tá fresquinho, então eu vou estar indo lá hoje, para estar tomando a injeção. Então, sem mais, né, conversa, bora para o vídeo. Então, tirei vocês aqui da ring light, vou estar mostrando para vocês aqui a pecinha, tá, é essa pecinha, a gente aperta aqui, e para encaixar o telefone. Se ela não coisar, você aperta aqui, né, quando ela, isso aqui entra para dentro e não solta, mas é aqui que você abre para colocar o celular. Eu achei ela um pouquinho difícil, porque ela tampa todo o celular, né, a frente do celular, aí não dá para me ver se está na posição certa, né, assim, de mostrar, pegar direitinho a gente, mas ela não é ruim não, é boa, tá? Só é ruim porque não dá para me ver, né, se está tudo ok na gravação. Aí aqui, é, os milho, tá, as espigas de milho, eu vou lavar, vou limpar e vou cortar. Não vou mostrar para vocês eu fazendo isso, não. Depois que eu lavar e cortar, eu volto mostrando para vocês. Aqui, vou mostrar também que meu esposo comprou esse queijo, e essa goiabada que ele gosta de mingau com queijo goiabada, eu gosto com queijo, ele quentinho, mingau quentinho, né, chega a derreter. Aqui não pode faltar a canela, tá bom? O açúcar que eu vou estar usando, né, se você quiser usar leite condensado no lugar da açúcar, também pode. Eu vou usar isso aqui, eu tenho até uma caixinha de leite condensado, mas eu já costumei fazer com açúcar. E aqui o leite, provável que eu vou precisar de mais de uma caixinha de leite. Aí, se eu precisar, eu tenho um ali, na geladeira, na vasilha ali que eu fervi, que é de sacolinha, eu esquento ele, morno ele e utilizei. Essa bacia ali é para mim colocar, tá, depois que eu higienizar aqui, picar e colocar ali. Depois que eu lavar, picar, tudinho, eu volto mostrando para vocês aí, dando continuidade, tá bom? Bom, pessoal, já piquei, tá, já tirei aqui do sabugo, tá, lavei, piquei. Agora eu vou bater com leite, tá, não coloco água, eu bato com leite. Então, vou colocar aqui, vou batendo aos poucos e vou coando ele. Aí eu vou bater e vou coar aqui nessa panela, tá bom? Onde eu vou fazer o mingau. Então, eu vou colocar o leite aqui, vou bater, vou coar e eu volto novamente com vocês, tá bom? Então, eu já bati, tá, já coei. Eu vou deixar esse leite morno aqui para gelado, não pode colocar ele gelado. Então, vou deixar ele morno aqui, para não colocar aqui. Aqui eu só bati com leite e coer, tá? Agora eu vou ligar o fogo. Eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Tá, uma colherzinha assim de, menos um pouquinho. Uma colherzinha assim de sal, tá? Aí eu vou mexer até ele engrossar. Quando ele engrossar aqui, aí eu mostro para vocês. Eu vou colocar o açúcar, que eu coloco depois que ele engrossa. E termino, tá, de fazer ele. Bom, então eu vou deixar ele engrossar aqui, aí eu volto. Pronto, daqui a pouquinho a gente está de volta. Pessoal, ele já engrossou, tá? Já engrossou aqui. Engrossinha, eu coisei com o suete, que eu estava começando a querer empelotar. Não pode parar de mexer enquanto não engrossa. Tá? Agora aqui, eu vou colocar o açúcar. Eu tive que mandar buscar outro leite, não sei o que aconteceu. Tá? Estava na geladeira e o leite azedou. Aí eu pus outro leite aqui para esquentar. Não vou ferver agora, não. Se precisar, eu vou colocar um pouco aqui. Então agora... Ó, está bem grossinho, está vendo? Bem grossinho. Vou colocar agora o açúcar. Aqui se quisesse colocar agora o leite condensado, poderia. Mas eu gosto de fazer com açúcar. Aí eu vou pano, tá? Vou pôr uma caneca. Mexer bem. E provar ele para não ficar muito doce. Aí eu vou colocando, vou mexendo e vou provando. Vou provar aqui, tá? Deixa eu misturar bem. Mais um pouco. Mais meia caneca. E aí E aí E aí Tá bom? De doce, tá? Não gosto dele muito doce, não. Agora que eu só vou deixar ele dar mais uma cozinhada, tá bom? Ó, vou deixar ele dar mais uma cozinhada e eu volto com vocês aqui mostrando o resultado final dele aqui, tá bom? Então, pessoal, já deixei dar uma fervidinha, agora eu vou desligar o fogo e vou tá despejando aqui na tigela, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.